Falando em coração peludo Já ficou coração peludo Hoje o neto Tá sabendo que morreu uma torcedora palmeirense? Puta mano, eu vi Eu vi os caras falando que ela é de torcida organizada também Então, agora Eu não consigo explicar Não vi vídeo Se alguém viu que tem vídeo aí Pode falar melhor do que eu Sinceramente eu só vi as notícias por alto Pelos programas de televisão E pelo Instagram Não vi vídeo, não me aprofundei no caso Então não sei dizer A menina tava lá e recebeu uma garrafada De um cara que Tipo assim, sabe quando quebra a garrafa Pegou na jugular Caralho, jura? Teve duas paradas cardíacas Fizeram até campanha pra mandar sangue pra ela Só que ela não aguentou, ela não resistiu Só que é tipo assim Eu já ouvi duas histórias Uma que foi um torcedor do Flamengo Que tacou nos palmeirense e tapou nela E outra foi que os palmeirense Tavam numa treta com o policial E sobrou pra ela E sobrou pra ela Tentaram tacar na polícia Sei lá Tava uma confusão do cara Mano, a rivalidade tá muito alta Entre palmeirense e flamenguista Tá mais do que corintiano Tá quase mais do que corintiano e palmeirense Não sei porque Esses caras não têm pra casa Com uma rivalidade muito alta Aí o Neto tava no programa dele Agora o assunto vai mudar bem Da água pro vinho, tá ligado? Certo Aí o Neto tava no programa dele Tava falando desse assunto Falando pra caramba desse assunto Pesadaço esse assunto Pesadaço E por isso que o assunto vai mudar Da água pro vinho O Neto quando ele vai falar de uma coisa Ele fala tipo Dá volta ao mundo em sete dias Ele não fala Ele tem que render o bloco Entendeu? O nome disso é render o bloco Só que aí o danado Só que aí o danado Começou a falar Dos bolsonaristas Puta, do nada Que zoaram ele Porque ele foi assaltado Ah E tem um vídeo nesse canal Eu sou um deles Eu sou um deles Com muito sucesso, é claro Porque o bagulho bateu 45 mil visualizações É nada Não sou seu pai Ele não gostou Ele ficou putinho Ele ficou putinho Ah Ele ficou putinho Só que aí ele soltou Ele soltou uma Uma seguinte frase Que eu guardei pra mim Porque eu pensei Meu, eu preciso lembrar Dessa frase No resenha É Nem me alertou antes da frase Aí ele começou Não, que não sei o que Não sei o que Lá, mano Que isso tá errado Que isso tá errado Que a garrafa Até então tava tudo bem Tava falando da garrafa Tava na garrafa Então, tudo bem Aí do nada ele falou E esse é um país da impunidade Porque eu fui assaltado Em TikTok Em rede social aí Bolsonarista fica me zoando Bolsonarista fica mandando Fazer hora Porque eu votei no Lula Aí fala Porque eu votei no Lula E porque o Lula é ladrão E quem não é ladrão Nesse país Puta Que pariu Jura Eu juro por Deus É a Chiquinha Falando do seu madruga Eu juro por Deus Que ele falou isso Quem não é ladrão Nesse país Quem pode falar De quem nesse país Caralho Ele mandou essa Quem não é ladrão Você pode falar Que você não é ladrão Eu posso falar Que eu não sou ladrão Que pariu Eu fiquei tipo Eu fiquei tipo É a Chiquinha Defendendo o seu madruga Eu fiquei Tá ligado Quando você fala Mano O que é roubar Pra você O que é ser um ladrão O que é roubar O conceito de ladrão Pra você Mano Ele falando aí Bolsonarista fica falando Mandando eu fazer o Hélio Porque eu votei no Lula Eu não gostava do Lula Mas eu votei nele agora E eu sou Lula E fica falando Sabe o que é foda Sabe o que é foda Vou falar uma parada aqui Vou falar uma parada aqui Fala a Brasileira Pode voltar aí No dono da bola de hoje Que ele vai falar isso Vou falar uma parada aqui Vou falar uma parada aqui Só pra falar Assiste os donos da bola Do primeiro minuto Até mais ou menos Do minuto e trinta Que é mais ou menos Quando ele fala isso Pega a visão Do que eu vou falar aqui Nenhum bolsonarista Você vai ouvir falar isso Você sabia Que o vídeo Em que o Lula fala Que O cara só tá roubando O celular pra comprar Uma cervejinha É fake Mentira Te juro, mano Eu desacreditei, mano O parça que me falou isso Eu falei É nada É nada Eu juro que eu já ouvi Ele falando isso Ele falou Negão, o bagulho é fake Procura o bagulho, mano Que você vai ver Que é fake Tá ligado Aí eu olhei assim, mano Falei Mano, vou procurar Essa porra, velho O bagulho é fake, mano Juro pra você, mano O bagulho foi montagem Tipo assim Ele tá num rolê com a Eu acho que é a Glaze, tá ligado Que tá com ele Mano, ele tá com a galera A galera dele Diga quando você tá com a sua galera Você tá soltinho Tá o bonde Tá o bonde Mano, tava o bonde Tava o bonde Todo mundo falando Mano, juro pra você Eu desacreditei quando eu vi esse bagulho, mano Tava o bonde, tá ligado E eu vi esse bagulho por causa desse vídeo Do Neto Tá ligado E tava lá o bonde, mano Ele Tipo assim Como se fosse um podcast mesmo, mano Ele aqui Na cabeceira da mesa E mais duas pessoas aqui, ó Duas de um lado Duas do outro Um podcast Liga quando o cara fala Ele tá na cabeceira da mesa, mano E ele fala pro lado de cá E ele fala pro lado de cá Tá ligado E ele tá lá, mano E pá, não sei o que E não sei o que E não sei o que E pô, o pessoal só Só Tá roubando o celular E ele fala que o pessoal Tá roubando o celular Por causa do consumismo Uma parada assim, tá ligado E aí, mano Passa o assunto E ele fala um outro bagulho lá É... Que ele fala que o pobre Só quer comer uma carne E tomar uma cervejinha Tá ligado Que é isso que o pobre quer E não sei o que O que os caras fizeram, mano Os caras foram lá e cortou Puta Mano, cortou E tipo assim E ele E o Lula fala De um jeito que ele tá aqui Ele quer falar com o cara Da mesa do lado de cá Ele quer falar com a mesa Do lado de cá, mano E pá, 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 não sei o que E pá, 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 não sei o que E pá, 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 não sei o que E aí, mano E nessa os caras cortou E dá a impressão que ele Tipo assim, mano Eu só vi que é corte Porque eu já Porque eu tenho a manha da edição Porque eu tenho a manha da edição Não, quando eu vi o bagulho Completo Aliás Quando eu vi o bagulho já cortado Já cortado Eu tipo assim Eu vou Você não viu uma Você tava aqui Que eu fiquei voltando umas quatro vezes aqui Que o Kaique falou Mas o Lula falou isso mesmo Eu falei Não, eu tô voltando Porque eu quero ver esse bagulho certinho Que um mano já tinha me dado um salve disso Aí tipo Mostra o corte, mano Certinho, tá ligado Só que assim, mano Como o Lula tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Parece que Parece que ele tá te falando assim, mano Pá aqui Pá aqui, mano Aí depois eu cacei o vídeo inteiro Eu achei o vídeo inteiro E o vídeo inteiro Você vê que ele tá falando de um bagulho Depois ele troca o assunto Pra falar de outro bagulho Pra falar do pobre Que horas que ele fala que os moleques Tão sendo violentados? Não, isso é em outro bagulho Isso é em outro rolê Que ele já tava até meio canado nesse dia Se eu não me engano É no rolê que ele sai do Do Da Quando ele sai da cadeia É no rolê que ele sai da cadeia Tá ligado? Ele tá maloqueirão nesse rolê aí, mano E aí ele fala Mas nesse dia ele não fala Ele fala assim, ó Eu não aguento mais Ver jovem É Como é que é? Sendo violentado Sendo violentado Ou morrendo pela polícia É Porque fez não sei o que Que fez não sei o que Ou porque roubou um celular Sim Tá ligado? E corta ali Então qual que foi a malandragem da galera? A galera cortou ali E emendou com esse pedaço de Pô, o cara rouba o celular Pra comprar uma cervejinha Tem um corte ali Mas mano, vou te falar Quem fez o bagulho Ele continua falando então Que quem roubou um celular Tem que ser violentado Isso Não, isso ele tá 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 Puto O celular pode A montagem Tá em cima De dizer Que o cara rouba Pra comprar uma cervejinha Mas ainda assim Eu posso roubar um celular Não, você ainda pode Você só não pode comprar a cervejinha Ah tá Não pode Pô, que susto Não, ele ainda Ele ainda tá puto Foi mal Ele ainda tá puto Com quem quer pegar o ladrão Caraca, velho Com quem quer pegar o ladrão Já falou Caraca O tempo inteiro eu fui enganado O louco pra mim O louco pra mim Tá, foi a edição da cervejinha Foi a edição da cervejinha Ah, tá A parte em que ele tá puto Porque tão querendo pegar Os bandos de celular Aí não Aí foi ele mesmo Aí foi ele mesmo Ah, tô Mas de você Não, que eu falei Que isso Tá ligado Que isso Mas mano, eu te juro Eu olhei, mano Eu olhei e falei Mano, não pode ser, velho Aí eu voltei Mano, aí eu voltei Tá ligado Aí eu falei Mano, eu vou procurar esse vídeo Ó, demorei pra achar Esse vídeo inteiro, hein Demorei Mas achei Achei o vídeo inteiro Tá ligado Achei o vídeo inteiro E o vídeo inteiro Ele tá falando de outro bagulho Tipo assim Ele troca o assunto Tá ligado Mas como ele tá No mesmo ambiente Câmera parada Igual a nossa aqui, ó Câmera parada Não tem duas câmeras Câmera parada Não poderia violentar O cara que roubou o celular Não, não podia quebrar os dentes Nem pisar na cabeça Nem tocar Porque aí já é mancada Tá ligado Mas o grande fake Tá em cima de dizer Da cervejinha Isso aí é fake Um isquinho, talvez Mano, isso é tão foda Isso é tão foda É que isso pegou De uma tal maneira O que, mano? Isso pegou De uma tal maneira Esse vídeo tava quase Na campanha eleitoral Não tava? Tava Não, não, não Não lembro se tava Na campanha eleitoral Mas que tipo Eu sei que o vídeo dele Muito louco tava Que ele fala Que não aguenta mais Você violentado E o cara olha quatro Mas eu falei Mano, puta bagulho Foda esse daí Por isso, mano Você me assustou agora Mano, eu tinha feito Eu tinha compartilhado O bagulho do Neto Compartilhando com esse bagulho Eu apaguei Tá ligado? Eu apaguei E editei o bagulho Entendeu? Deixa eu só a partir do celular Porque o Lula não fala isso Tanto que agora, mano Aí o que que acontece agora? Porque agora Essa porra me fode também Por quê? Porque todo lugar Que eu colar agora A partir do momento Que eu sei É um bagulho de karma Tá ligado? A partir do momento Que eu sei Vamos supor Eu tô lá na pan Ah, tá Tô lá na pan No linha de frente É, mas ele falou Pra comprar uma cervejinha Aí eu vou falar Então, irmão Deixa que eu falo Vai, vai Deixa que eu falo Vai, vamos supor Vai, tá aqui Estamos no linha de frente Eu sou quem? Vai, me dá um Você é o... Deixa eu ver Quem falaria Provavelmente falaria isso Pavinato falaria Serrão Serrão? É o Pavinato também Serrão Serrão, Pavinato Obrigado Qualquer um deles Vai Acabem que os caras Colocam o peitão estofado, né? Isso O galo Então, então Mas se ele falou É porque o presidente dele apoia E agora não posso Não posso reclamar também Porque se roubou É pra comprar uma cerveja Se roubou, sei lá O presidente da república Falou isso Se comprou o celular Se roubou o celular É pra comprar uma cervejinha Aí eu vou ter que entrar nessa hora E falar assim Então, você é quem? Eu sou o Serrão Você é o Serrão, vai Não, não Eu sou o Pavinato Eu gosto mais do Pavinato Bom, se ele roubou O Pavinato é assim Bom, se ele roubou É porque ele quer comprar uma cervejinha O presidente da república Falou isso Falou que não aguenta mais ver Jovem sendo violentado Porque roubou o celular Pra comprar uma cervejinha Foi isso que ele falou O presidente da república Então ele tem total direito Do estado De roubar um celular Então, Pavinato Deixa eu te cortar na boa Fala, Negão Fala, Negão Vai, Negão O Negão vai falar agora O Negão vai falar Deixa o Negão falar Vai Fala, Negão Fala, Negão Vai, Negão Fala Então, deixa eu te explicar um negócio Na verdade, o Lula não falou isso Como não, Negão? Tem vídeo Não tem, mano Tem vídeo Olha só Não tem, não tem Falou isso Daí é um tremendo De um fake Eu desacreditei Eu desacreditei quando eu vi E é fake Na verdade, isso daí Ele tava num podcast dos parça Podcast dos cria Tá ligado? Do PT E aí ele tá falando de uma coisa Aí juntaram com uma outra parte Em que ele fala que o pobre gosta de De comer uma carninha com a cervejinha Tiraram a parte da cervejinha Grudaram na parte em que ele tá falando Dos meninos que roubam o celular E ele ainda fala Olha o mais louco dessa história No vídeo inteiro Ele fala que o pessoal Rouba o celular Por causa Não é por causa do capitalismo É uma coisa tipo assim que ele fala Por causa do consumismo Todo mundo quer consumir Todo mundo quer ter o celular De ótima moda e para E isso aqui Tem uma dica Eu, ouvindo Eu como ouvinte Não dá esse arredondo todo Não fala que o Lula não falou Mas ele não falou, mano Fala que o Lula não falou Pra comprar uma cervejinha Mas fala que ele falou Pode ser A outra parte ele fala Enfatiza a outra parte A outra parte ele fala Isso aí ele tá de peito aberto Se o senhor chegar falando Que ele não falou Geral que vai estar assistindo Vai achar que o senhor Tá falando que ele não falou Nada daquilo Não E problema o tático Então já chega Ele não falou que rouba Pra comprar uma cervejinha Isso Chega quebrando a cara Falando assim ó Ele não falou que rouba Pra comprar uma cervejinha Mas ele falou que não Ele fala que os caras roubam Não, isso aí é em outro bagulho Ele fala que o cara rouba Ele fala que o cara rouba Mas o corte que é famoso é Eu não aguento mais ver jovem Sendo violentado Mas não é nesse que ele fala De comprar uma cervejinha Lógico que é Não é Não é É em outro É em outro Mas o que Nesse o que que os caras Tão fazendo Os caras tão cortando esse E jogando pro outro Não, mas aí o senhor tem que falar O senhor tem que falar Que ó Você fala Em outro podcast Ele falou que não aguenta mais Ver jovem Sendo violentado Porque roubou um celular Certo Certo Até aí Ele fala Geral corta nesse pedaço Aí geral corta esse pedaço E coloca no pedaço da cervejinha E coloca no pedaço da cervejinha Tem que falar desse jeito Porque senão o público Vai achar que o senhor Tá virando de esquerda Pai Não, caralho Todo mundo que me segue Sabe que eu tenho bom senso Se eu ver que o bagulho é errado Eu vou falar que o bagulho é errado E pronto Não chega dando um pé na porta Falando que ele não falou Só explica que ele não falou Pra cerveja Mas ele falou Pra Como assim? Ah não, não Entendi Enfatizo a parte O fato da cervejinha Isso Da cervejinha É fake Mas ele fala que ele também Não aguenta ver que o Ah não A galera roubar um celular Tá sussa É, entendeu O problema é a cervejinha O problema é a cervejinha Isso aí tá sussa O problema é comprar a cervejinha Não, mas Deixa eu finalizar Já a pessoa tá falando aqui Mostra o vídeo pra nós Mano, eu vou ter que caçar Esse vídeo de novo Porque eu demorei um tempão Pra achar esse vídeo Porque sei lá Que porra de limpa Que fizeram Os caras estão falando Que eu sou muito antiluma Não é que tem que enfatizar Essa porra Senão os caras Vai pensar que o senhor Mano, eu vou procurar Eu vou procurar esse vídeo E mostro no próximo resenha Porque eu demorei Pra achar esse vídeo Só pra encerrar O que o craque falou O craque falou que não O craque falou que Quem não é ladrão, pai Quem não é ladrão? Quem não é ladrão, pai Todo mundo é ladrão? Todo mundo é ladrão, mano Todo mundo já errou na vida, pai Você é 100% certo Nas coisas que o senhor faz? Sabe qual que é a fita, mano? Você tem que aceitar Faz o L E acabou, mano E viver em paz, velho Porra, mano Não fica puto Não fica puto, caralho Só aceita a porra do faz o L, mano E não enche o saco, mano Ele falou também Ele falou também Que muito pessoal da família dele Tem muito bolsonarista na família dele Só que ele curte de boa, pai Ele curte de boa Ele tem um amigo bolsonarista Como os outros tem um amigo negro É, isso aí É isso aí, pai Não, mas Eu vou caçar esse vídeo Eu vou caçar esse vídeo E vou procurar pra vocês Eu vou falar pra vocês, mano Eu demorei pra achar esse vídeo Porque quando o mano O mano que me deu um salve O mano que me deu um salve É parçaço meu, tá ligado? Aí ele mandou no zap pra mim Ele falou Negão, esse vídeo aí é fake, mano Aliás Esse bagulho de falar Que o Lula fala Que os caras roubam Pra comprar uma cervejinha É fake Procura esse bagulho aí Que você vai ver, mano Aí quando eu fui atrás do bagulho Tá ligado? Eu achei o pedaço inteiro, mano Mas é mó treta de você achar hoje Tanto que muita gente Que compartilhava isso a rodo Procura agora pra você ver Mesmo a parte só da cervejinha É difícil de achar, mano A parte com a cervejinha A parte fake é difícil de achar Por isso que eu fiquei Há um tempão aqui O Kaique ainda perguntou pra mim Ele falou Pai, mas o que o senhor tá procurando aí? Eu falei Não, eu quero a frase certinha do Lula E quando eu fui ver, mano Ele não tinha falado Ele fala em outro contexto Aí fizeram uma edição Vou te falar Uma edição boa Porque assim, mano Era câmera fixa Um ângulo só O Lula que não consegue falar parado Ele se mexe pra um lado Se mexe pro outro Os ouvintes assim, ó Parecendo que estavam vendo Jesus Na frente deles, tá ligado? Então ninguém se mexia Só enfatiza a parte Não esquece da parte que ele falou Que não vai tomar mais vezes Ah, não Isso daí, né? Isso daí tá com ele, hein? Isso aí tá com ele, hein? Só isso Tá ligado? Não, mas então O Neto eu acho que deve ter visto O vídeo do seu Porque em uma rede social Bateu 45 Foi o Eu Sou Seu Pai No outro canal bateu 25 Ô, Eu Sou Seu Pai Bateu mais do que o Alessandro Santana Foi Na boa, mano O Neto só tem que aceitar É a internet, caralho Aceita o bagulho Não, explica Não, explica outra coisa aqui também Aceita o bang O pessoal acha que nós tá falando essa parada Aí o pessoal fala Ah, mas o Bolsonaro tirou os roubos Não, a gente fala isso Não, não, não A gente não fala isso pra quem votou no Lula Teve mano que falou assim pra mim Pô, negão Então no tempo do Bolsonaro não tinha Não, não, não A questão é Não tinha roubo? Se você votou no Lula E pronto Mano, ninguém vai mandar um faz-olho pra você Só vai falar Irmão, mano Acontece É poda, mano O Lula tá louco Agora se você votou no Lula Militando em cima de quem rouba É Falando que Essa é a diferença Falando que No Brasil É um paisacista Porque todo mundo que rouba é preso Não sei Essas historinhas Mano, a questão é a seguinte Eu conheço Se militou Eu conheço Ó, vou pegar um exemplo do Medonho Tá ligado? Medonho Se o Medonho chegasse em mim E falasse assim Caralho, negão Foi ali no Lago do Cambuci Tava parado com o meu carro Malavei e roubou meu celular Eu jamais diria pro Medonho um faz-olho Jamais Não, mano Sabe por quê, mano? Não Sabe por quê? Porque é exatamente o que você Não, não é por isso É exatamente pelo que você acabou de falar O Medonho é um cara anti-horário O Medonho é um cara que votou no Lula Tá ligado? Mas o Medonho, mano O Medonho não é no... Não milita, mano Ele não milita, mano Os cara que milita Os cara que milita Faz exatamente o que você falou Ah, mas o coitadinho É a dívida histórica Ele roubou pra comer Ah, ele roubou pra comer Ah, a gente é branco Pô, num país assista Você pode comprar outro celular É Entendeu? Só tem negros Como garçom Não tem negros naquele restaurante Quando você fala pro cara assim Mano, o cara tá roubando Os caras que é pobre também Caralho Ele rouba porque ele é filha da puta Mas isso é por causa do racismo estrutural É o sistema Tá deixando ele assim Esse cara você tem que zoar, mano Esse cara você tem que meter um faz o L na testa dele Tá ligado? Agora, quando o cara é que nem o Medonho Tá ligado? Que votou no Lula Votou no Lula De peito aberto É o tipo do cara que baixa a gasolina E ele manda mensagem pra mim Esse cara, tá ligado? Esse cara eu já não zoa, mano Por quê? Porque ele sabe qual é o corre Tá ligado? Ele sabe qual é o corre Ele sabe que ele... Ele respeita o corre Mano, tem muita gente Ele respeita o corre e não milita, mano Tá ligado? Tem muita mesmo Eu conheço, rapaziada Tem muita gente que votou no Lula Mas não concorda com essa parte que a esquerda fala de Lula Exatamente, mano Mas não votou no Lula Não concorda com essa parte Não concorda com o bagulho de doutrinação em escola Isso, não concorda Não concorda com esse bagulho, tá ligado? Tomem quadro de boa aí Muito pelo contrário Que a polícia ainda é quebrada Tá ligado? Então, ela votou, mano Tá vendo? Essa é a diferença Isso Esse pessoal ninguém zoa Tá ligado? Eu não zoaria Ninguém zoaria Ninguém zoa Esse é o cara que fala assim Mano, fui assaltado pra caralho, mano Que foda Agora, quem milita Todo santo dia Aí tem que se fuder Tem que se fuder, mano Tem que se fuder Vai se fuder E não pode ficar puto Se não ficar puto Eu não falo faz o L É isso mesmo Se o cara falar Pô, me roubou Mas, mano, e aí? Eu digo do histórico Aí eu vou falar Foda 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 Agora, ficou putinho Faz o L